Tudo novo para receber os ilustres moradores. Cada detalhe foi pensado visando as necessidades de cada um. As camas mais baixas para facilitar o acesso dos cadeirantes. A cômoda que também servirá para ajudar nos movimentos. Além dos banheiros que atendem todas as exigências. O prédio antigo de 80 anos não tem mais condição de uso. Então tivemos que construir um novo dentro das adequações e das normas e das exigências. Dando mais conforto, mais alegria, uma casa nova para os nossos idosos. Os 16 novos apartamentos que receberão o nome de Lar São Luís Orione irão acomodar 56 idosos. Foram gastos na obra que durou 3 anos mais de 1 milhão de reais. Foi uma doação que nós recebemos através de um projeto para a conferência dos bispos da Itália. que doaram para nós. E é claro, a comunidade de Rio Claro abriu as mãos e doou muitas coisas para nós. O lar é regularizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E a qualidade do atendimento cumpre as normas do Estatuto dos Idosos. Mas sem ajuda, nada seria possível se não fosse o trabalho de anjos em forma de voluntários. Essa construção veio de encontro a um anseio antigo do asilo, que é dar uma condição melhor, um lugar próprio para os nossos assistidos. O Abrigo São Vicente de Paulo foi fundado há 108 anos e atende cerca de 98 idosos de ambos os sexos com idade a partir de 60 anos. E a maioria dos que moram aqui vieram em situação de vulnerabilidade social. Durante a inauguração foi realizada uma missa em agradecimento, com a participação de todos os envolvidos e, claro, os que vão morar no novo espaço, como é o caso de Dona Undina, que estava ansiosa para ver o resultado. A primeira vez que eu vim aqui é só por fora, né? Aqui eu nunca tinha vindo. Achei muito bom, os quartos muito bonitos, né? Está muito diferente, não tem nem comparação.